Uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas apreendeu veículos e mais de 10 milhões de reais em dinheiro vivo. Coloca a Lorraine aqui na tela para mim, porque é quem tem as informações completas para a gente. Lorraine, tudo bem? Bom dia. Oi, Rúdia. Bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Pois é, nós trazemos o balanço da Operação Gêmenos, realizada pela Polícia Federal nesta terça-feira, em Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. 11 mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesses estados. Em Mato Grosso do Sul, as prisões ocorreram em Dourados, Maracajú, Deodápolis e também em Ponta Porã. Os policiais apreenderam 50 milhões de reais em bens utilizados pelo grupo que agia com tráfico de drogas. O esquema era comandado por pessoas da mesma família e para lavar o dinheiro obtido com o tráfico, empresas de fachada na área do agronegócio faziam parte do esquema, viu? Durante a operação, a Polícia Federal encontrou pelo menos 10 milhões de reais em dinheiro, em espécie, em dinheiro vivo, em uma fazenda no município de Deodápolis, que pertence a um dos investigados. Segundo a Polícia Federal, a droga era transportada de forma oculta em caminhões que saíam da fronteira de Mato Grosso do Sul e iam para uma propriedade rural no município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Dali, a droga era distribuída para traficantes locais do estado gaúcho, principalmente das regiões de Porto Alegre e Vale dos Sinos. Durante as investigações iniciadas em agosto de 2019, a Polícia Federal apurou que a organização criminosa movimentou 5 toneladas de cocaína em um único ano. Para ocultar o tráfico, os valores obtidos com essas atividades legais eram inseridos na economia formal, através de simulação de prestação de serviço de transporte, de declaração de produção de grãos inexistente, atividade pecuária na região de Deodápolis, também uma empresa de locação de máquinas e equipamentos para construção e outras aquisições de bens móveis e imóveis. A operação foi denominada Gêminos porque dois integrantes do alto escalão dessa organização investigada são irmãos gêmeos idênticos e um deles gerencia os negócios ilícitos no Rio Grande do Sul e o outro aqui em Mato Grosso do Sul, viu, Rúdia? Então, dizer, né, Lorene, que é um negócio de família, né? Exatamente, é um negócio de família e comandado aí por esses dois irmãos gêmeos que são irmãos gêmeos idênticos e atuavam principalmente ali, além do tráfico de drogas, para poder esconder esse dinheiro obtido com o tráfico, abriram empresas de fachada aí na área do agronegócio para poder conseguir lavar esse dinheiro. Cinco toneladas de cocaína movimentadas apenas em um ano, uma quantidade bastante significativa de droga. E além também, né, chama atenção aí, dez milhões de reais em dinheiro em espécie foram encontrados nessa fazenda. É uma quantia, assim, que não dá nem para a gente imaginar. Beto Lorraine, muito obrigado aí pelas suas informações. Então, um abraço para você e, logicamente, aquele abraço apertado para todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN.